Música Na manhã deste domingo, o corpo de bombeiros de Guarantã do Norte foi acionado para conter um incêndio em um veículo na linha dos pássaros no bairro São Lourenço. Do local, a guarnição fez o combate e controle do fogo que atingiu o veículo Volkswagen Gol por resfriamento. Segundo o solicitante, o fogo teve início no painel do veículo e rapidamente atingiu os bancos do mesmo. Adriana Maranghelli, de volta aos estúdios.